Cauê Gravações, o moral de vitória da conquista Aprendi a ser bom lagueiro Morrendo um campeão e a boiá chamando o gado Papai, me diga como vai, mamãe, me diga Meus irmãos, meus colegas, camaradas O meu cavalo, meu velho, o carro que foi Eu vou lá onde eu perdi a boiada O meu cavalo, meu velho, o carro que foi Eu vou lá onde eu perdi a boiada Coda de couro, cela, frio, cortadeira Meu timão, minhas perneiras, rei de transe peitoral Meu guarda-peito, meu cachorro perigueiro Me acelerando na porteira do curral Meu guarda-peito, meu cachorro perigueiro Me acelerando na porteira do curral Mas virou moda, segura Papai, eu lembro das noites enroaradas Das vaguejadas onde você me levava Foi com você que aprendi, sei que a sua fé Ouviu as lindas canções de você cantar Foi com você que aprendi, sei que a sua fé Ouviu as lindas canções de você cantar Hoje distante do meu pedaço de chão Meu coração me pedindo pra volta Pra minha gente que está me exerrando Ansiedade de poder me abraçar Pra minha chanteza que está me exerrando Tais alagons me pedindo pra volta Oh, segura Yeah Yeah Legenda Adriana Zanotto